E estamos chegando a mais uma vila, no Carapateu, a estrada para cá tem uma parte alagada que está passando aí, e de novo a gente está chegando pelo final da vila, a gente passou ali a galera pescando aí na ponte, pescando cara, a área aí toda alagada, parece os campos de Bragança, inclusive a gente tem que ir lá dar uma volta e fazer um vídeo também nos campos naturais de Bragança, e o foco agora é a vila do Carapateu, muito lago, muito lago, mandioca na água, essa estradinha aqui também está meio feia, Aqui também pertence ao município de Bragança, que está se aproximando de Bragança, vai começar o asfalto, tem um campo por ali, tem aqui uma orla também, tem um trapiche bonito, Não faço ideia qual é esse bairro do Carapateu, que a gente chegou, e do centro da vila está para cá para frente ainda, Tem um campo, eu acho que chega ali, uma das ruas, porque tem uma rua aqui, uma estrada que vem aqui, é depois do Ingenio, e tem uma estrada que é antes do Ingenio, lá pelo Tacuadeu, E é que chega aí, do outro lado, do outro lado, lá pela próxima, acho que é a que vem, que vem pelo Rio Grande, Nossa, essas lombadas aqui são indecentes, uma lombada quadrada, A UBS, Aqui também é a prefeitura de Bragança, E aqui também é a terra do Caranguejo, Cara, na região aqui, eu acredito que o sírio, o mais falado é esse sírio aqui, de Caratateu, é uma movimentação que não tem tamanho, Aí tem esse casarão abandonado, que inclusive uns dias atrás aí, eu vi uns vídeos a respeito desse casarão aqui, o pessoal falando, O cara que mora aqui, ainda tem gente morando aí ainda, mora aí em cima, e eu acho que não vai dar pra passar pra lá, por aqui, ó, o trapiche que fica lá do outro lado, É, vou ter que dar a volta lá em cima, mas pelo menos mostrei pra vocês aí, esse casarão aí, é bem antigo, bem antigo mesmo, olha a porta, as arquitetura, É extremamente antigo, e tá aí abandonado, olha, tinha uma árvore crescendo aqui já, cortaram, a escadaria tá indo, mas ainda tem gente morando aí, Pra passar pro outro lado, não dá, não dá pra ir por aqui, porque tem esse canal aqui, tem aqui uma ponte ali, Então a gente realmente tinha que vir dar a volta aqui, Escorpion Vence, agora sim, agora sim a gente chega na ordem, Olha aí, As castanheiras aí na sombra pra sentar, Ó, de boa na lagoa, E a ordem, E como sempre, nessas vilas, a igreja, Exceto o treme, né, que a igreja não fica de frente pro rio, Mas aqui tá aqui a igreja católica, É uma igreja também antiga, Essa arquitetura aí não é nova não, Vila de Ucaratateu, Tá, o casarão tá lá do outro lado, Uma árvore grande aí na frente, Vila de Ucaratateu, E aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal A gente desceu por lá Numa rua asfaltada Agora a gente sobe por aqui Vai longe pra cá Não, pra cá aqui é o... O bairro da Pedreira Pra direita Mas olha a academia da saúde aí Dá pra se exercitar um pouquinho Não é uma coisa que diga assim Nossa, que academia grande É uma academia É É, o letreiro fica aqui Letreiro do Caratapeua Ciaga Tá bem detonado já Tá sumindo as cores da letra Isso é o sistema de abastecimento de água Daqui da vila Aí essa estrada aqui Já sai direto Vai embora Que é a estrada que vai pelo Pelo Rio Grande Mas a gente não vai sair por aqui A gente vai sair lá pela Pedreira A rua asfaltada é a outra Lá da Pedreira Cemitério Cidade do Pé Junto É grande esse cemitério, cara Grande, grande, grande A rua asfaltada que vem é a outra Eu acho que a gente vai ter que descer aqui Porque senão talvez a gente Vai sair depois da praça Eu acho Depois do campo Da Pedreira A gente só sai andando aleatório Não bota um roteiro Uma rota Por isso que o vídeo fica todo doido Ah, dava pra ir por aqui, ó Ah, mas eu já passei Saímos Essa aqui é a rua da Pedreira Se tiver que voltar A gente volta Aí essa daqui Que é asfaltada Até lá em Bragança A outra estrada lá Que a gente põe no letreiro Ela não é asfaltada Passamos um rio aqui Aí tem Mais aqui a A pracinha, né Tem uma igreja católica também, ó Já foi uma pracinha um dia, né Que agora tá destruída No bairro da Pedreira Ó, tá É uma castanheira aí Pra ficar na sombra Os bancos, o pessoal já destruíram tudo E a igreja tá em reforma Construção ainda Não sei Mas é uma igreja católica E aqui tá o Campo da Pedreira Um campo meio Meio irregular Mas é um campo Uma quadrazinha Uma arena aqui E aqui já termina a vila E a gente vai direto Essa estrada aqui É a estrada do Que sai pelo Aquilo Tacondeua É uma vila aqui na frente Com asfaltado até lá Em Bragança Só o luxo Pra viajar